Olá, amantes do cinema! Se você é apaixonado por filmes épicos, este vídeo é para você. Hoje, vamos nos aprofundar nos bastidores de Gladiador e revelar os segredos e curiosidades por trás desta obra-prima cinematográfica. Mas antes de mergulharmos nesse universo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum detalhe dos bastidores de seus filmes favoritos. Agora, vamos lá! Oliver Hitt, o ator que interpretou o personagem próximo, Oliver Hitt, faleceu durante as filmagens. Eles usaram CGI para completar suas cenas finais. Treinamento de Russell Crowe Russell Crowe passou por um rigoroso treinamento físico e aprendeu a lutar com espadas para o papel de Maximus. Cenários autênticos Os cenários foram construídos com detalhes incríveis para recriar a Roma Antiga, incluindo o Coliseu em tamanho real. Grande plateia Para filmar as cenas no Coliseu, foram necessários mais de 2.000 figurantes. Dublays para as feras As cenas com animais selvagens foram feitas com a ajuda de dublês para garantir a segurança do elenco. Comida de verme Os vermes usados em uma cena de luta foram importados da Inglaterra, já que os vermes marroquinos eram muito frágeis. Rivalidade no set. Russell Crowe e Joaquim Fênix tinham uma rivalidade amigável no set, o que contribuiu para a tensão entre seus personagens. Efeitos especiais Efeitos especiais foram usados para criar multidões enormes nas cenas de batalha. Troca de escritores O roteiro passou por várias revisões, com vários escritores contribuindo para a história. Lutas sem dublês Muitas das cenas de luta foram filmadas sem o uso de dublês, com os atores treinando intensamente. Lesões no set. Vários membros do elenco sofreram lesões durante as filmagens, incluindo costelas quebradas e torções. Figurinos detalhados Os figurinos exigiram meses de preparação e incluíram detalhes minuciosos. Trilha sonora épica A trilha sonora icônica foi composta por Hans Zimmer e Lisa Gerardi. Prisão da comissária de bordo A personagem Lucila, interpretada por Connie Nielsen, é baseada em uma comissária de bordo que Ridley Scott conheceu durante um voo. Orçamento apertado O filme teve um orçamento limitado e a equipe precisou ser criativa para economizar dinheiro. Treinamento de gladiadores O elenco foi treinado por especialistas em luta de gladiadores para tornar as cenas de luta autênticas. Efeitos visuais Efeitos visuais foram usados para remover elementos modernos das cenas, como antenas de televisão. Indicações ao Oscar Gladiador recebeu 12 indicações ao Oscar e ganhou 5 estatuetas, incluindo o melhor filme. Impacto duradouro O filme teve um impacto duradouro no gênero de filmes épicos e inspirou muitos outros projetos similares. Em improvisação, na famosa cena do filme Gladiador em que Maximus, interpretado por Russell Crowe, entra na arena de combate pela primeira vez, Crowe improvisou uma parte do diálogo. Quando ele está prestes a enfrentar vários adversários, Maximus diz, eles me chamam de Maximus Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões mediterrâneas, leal servo do verdadeiro imperador, Marcos Aureleus. Pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. A parte em que ele diz, eles me chamam de Maximus Décimos Meridius, foi uma improvisação de Russell Crowe. Essa fala improvisada acabou se tornando uma das mais icônicas do filme e é frequentemente citada por fãs. Roteiro lixo Em entrevista a Vanity Fair, o astro revelou que, na primeira versão do roteiro, os gladiadores andavam em carruagens com anúncios de seus patrocinadores. Eram produtores de azeite de oliva, por exemplo. Esses detalhes podem ser historicamente comprovados, mas repeliram, Crowe. De acordo com ele, o roteiro era um verdadeiro lixo. Havia cenas estranhas que não seriam bem aceitas pelo público moderno. Eles diriam, que diabos é isso? Pensei, talvez seja melhor pegar um avião e sair daqui. Mas minhas conversas com o diretor Ridley Scott me tranquilizaram. E essas são apenas algumas das incríveis curiosidades por trás de um gladiador. Se você adorou conhecer os segredos deste filme incrível, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, e é claro, se inscrever no nosso canal para mais curiosidades do mundo do cinema. Clique no botão de inscrição agora e não perca nenhum dos nossos vídeos incríveis sobre cinema. Até a próxima!